Agora, eu vou criar uma outra arte, tá bom? Um pouquinho mais elaborada, porque essa daqui foi muito fácil. O que vocês acharam? Ó, vamos criar, então, agora, uma arte um pouquinho mais elaborada, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer também. Eu vou pegar um outro papel lá. Vou pegar um outro papel. Deixa eu ver qual que foi que eu usei. Ó, eu fiz o molde aqui e agora eu quero fazer as duas laterais da caixinha com outra estampa. Então, eu venho aqui desenhar retângulo, ó, e vou desenhar dois retângulos aqui. Esse, eu dou um Ctrl-C e um Ctrl-V nele. E vou fazer um outro aqui. Essas duas aqui são as laterais da caixinha, tá bom? Onde tem o furinho é a frente e o fundo. Essas duas que não tem furinho são as laterais. E eu quero fazer... Eu quero fazer aqui as laterais de cor diferente, tá? Então, agora eu vou pegar um outro papel. Deixa eu ver qual que eu usei aqui. Pra relembrar. Pra fazer igualzinho, pra mostrar pra vocês. Eu peguei um floridinho aqui, bem delicado. Bem lindinho, ó. Olha que graça. Ah, como que eu deixei essas cores mais claras? Aqui tem uma transparência, tá bom? Mas é uma transparência que já estava no molde. Então, eu não vou mexer. Vou deixar assim mesmo. Porque eu quero que a frente e o fundo fiquem um pouquinho mais escura, tá? Mas tem uma transparência aqui no fundo do molde. Por isso que tá um pouquinho mais clara, tá bom? Então, agora, na frente, eu vou colocar a mesma florzinha. Então, vocês já entenderam como que eu fiz a florzinha, né? Eu não vou fazer de novo pra não ficar muito repetitivo, tá? Mas, ó. Eu já fiz a florzinha lá. E eu vou colocar aqui. E eu vou girar aqui, ó. Horizontal e vertical. E vou colocar aqui também. Pronto. Aqui na frente, eu coloquei uma ursinha marrom. Eu vou pegar ela aqui e vou colocar pra vocês verem. Ó. Eu coloquei ela aqui na frente. Você também pode fazer em aplique, se você quiser. Eu coloquei ela aqui no meio, ó. Da caixinha. E aqui embaixo, você pode querer colocar o nome da sua cliente, né? Da sua... Da filha da sua cliente. Pode querer personalizar aqui a caixinha. E você vem aqui no A, do lado esquerdo. Clica aqui em qualquer lugar e escreve, ó. Eu fiz Alice. A fonte que eu usei aqui na minha caixinha foi... Deixa eu achar ela aqui, que eu já vou falar pra vocês. Que é uma fonte linda e delicada, ó. É amarilo, tá? Com dois L's. Amarilo. Eu peguei com o meu ponta-gota um verdinho aqui da folhinha, ó. Da cabecinha dela. Tá vendo? Eu venho com o meu ponta-gota aqui, ó. Eu pego a cor que eu quiser da minha arte. E eu coloquei o nominho dela de verde. Ó, aqui eu coloquei... Diminui o nominho dela e coloquei aqui, ó. Na frente da caixinha, do lado da flor. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Ah, aqui também, ó. Olha que legal agora que dá pra fazer. Eu vou pegar esse mesmo molde aqui. Eu dou um Ctrl-C e um Ctrl-V nele. Eu vou te colocar a cor da linha nele e tirar a parte de dentro. Pra quê? Pra ele ser um molde pra mim, é fazer um recorte aqui dentro. Então, eu vou fazer um recorte aqui da ursinha. Só que a ursinha em outro formato, ó. Com ela, com a cabecinha. Só a cabecinha, tá vendo? Ó, eu virei aqui nessa bolinha verde. Eu virei. E eu vou colocar ela inclinadinha, assim, ó. Daí, eu seleciono os dois. Igual a gente fez com a flor. Modificar e recortar, ó. E ela cortou tortinha, assim, pela metade. E agora, eu encaixo ela aqui, ó. Olha que legal que fica. Que efeito legal que dá. Tenho certeza que vocês já viram muita arte de coletiva assim. Com esse personagem inclinado, bem grandão. Na lateral da caixa ou na frente da caixinha. É assim que faz, tá bom? Acabaram de aprender. Eu coloquei também um passarinho aqui. E eu vou colocar o passarinho. E aí, a gente terminou. Ó, coloquei um passarinho aqui. Terminamos. Olha só. Duas artes diferentes. Uma com um papel só. E outra com duas estampas diferentes. Com a lateral diferente. Com o fundo diferente. Com a frente diferente. Com o nome. Com flor no cantinho. Então, e a gente fez aqui, ó. Em mais cinco minutos, né. Então, criação de arte é isso. E aí, ó.